E voltando para Moacir. Tocou uma bola apertada ali, né? E aí assim o Figueirense se aproveitou, conseguiu o corte com o Matheus e o Tony tenta se virar contra dois adversários. Tentou escorar por ali o Mike. Acabou errando. Toma aposta de bola o Figueirense. Faz bem o drible ali o Felipe Matheus. Faz o lançamento para o Matheus Lucas. Mas aparece Moacir ali. Vai tocando o Figueira. Juan Renato. Buscando a jogada na frente com o Matheus Lucas. Evita a marcação. Faz bem a jogada o Matheus. Tocou. É, um cara de 1,91m, segundo a ficha dele aqui. Pode ser aproveitado em bolas paradas, né? Em lances laterais. É um jogador interessante nesse aspecto. Vai Matheus Destro. Cobrando lateral lá dentro da área. Vai sobrar para o Figueira o William Pop. Chegando o jogo aí o Kozlinski. Tem um escanteio. Lá vem a bola. Fechadinha para a área. Tirou de cabeça o Lucas Rocha. Tá voltando. Tony. Alemão Teixeira dominou mal, né? Tive que dividir. Deu sorte que ganhou. E vem na esquerda aqui para o João Diogo. Ganhou bem, João Diogo. Tá dentro da área. No conforto da sua casa e também em qualquer lugar no Premiere Play. Acesse agora a cinepremier.globo.com. Vai pintar a bola na área. Aí Pedro Bambu. Mandou lá dentro. Pegou lá o Lucas Rocha. Tenta afastar o Zé Antônio. Ô Moreno. Diga lá, Pedro. Uma cena bacana aqui. O jogo truncado. O alemão tinha caído. Depois eu completo. Vamos ver. Chegadinho. O Neto Baiano chutou. Carimbou. Voltou pelo lado direito. Neto Baiano pediu na área. Ele sobe. Passa por ele. Reginaldo bota no chão e sai para o jogo. Atlético e vitória. Tem a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem Cruzeiro e Chapecoense. Chegando para o Nicolas na canhota. Devolveu para a Muvuca. O toque de cabeça. Ela saiu. Está pedindo desvio. O Lucas Rocha. O juiz não foi na D. Quase, quase. O Atlético empata o jogo. Dandã. Oi. Até parei de falar aquela hora. Porque vinha um ataque aí. Quem entra. O Atlético. Cresceu o Atlético. Principalmente jogando pelos lados. Forçou mais o jogo. Foi para cima. Teve mais posse de bola. Vitória acabou tendo que se defender um pouquinho mais. Agora nada impede. São as emoções do Brasileirão. Para você ligado no Sport TV. Logo mais tem Cruzeiro e Chapecoense ao vivo. Fala comprida. A bola esticada e para ninguém. Lateral para o time da casa. Para o time do Atlético. Bacana do Dudu Vieira. Tirou o Pedro Raul. Vai jogar. Neto Baiano. Sobe com ele e ganha. O Lucas Rocha. Ela vem pelo alto. Na altura da segunda trave de cabeça. E ela sai. É apenas tiro de meta. Linha de fundo. Jarro tocou para trás. Passou pelo Mateuzinho. Afastou. Tira dali. Dudu Vieira. Olha a bolinha. A bolinha pintou. É da equipe do Vitória agora. Resposta imediata. Pode pintar o cruzamento. Marciel. Marciel. Bateu para fora. Sport TV na esquerda. Vai para cima da marcação. Dentro da área. Vem cruzamento. Puxou para dentro. Levou. Última a tocar na bola. Foi o Lucas Rocha. Tirou. É escanteio. O proveito. Defesaça. Voltou. Vem chute para o gol. Rui. Bateu. Sobrou para o Ítalo dentro da área. Ítalo. O árbitro para o jogo. Pega a falta do Ítalo.